Olá gente no meu canal lembre-se que está chovendo você não vai estar na academia acordou tem que movimentar o corpo no mínimo 30 minutos você nesse ritmo aqui em casa mesmo esqueça eu vou fazer aqui o tempo você vê se vai se faz aqui é bom para a saúde aumentar o corpo você pode ver bem você está correndo parado né correndo parado o corpo está funcionando não deixe de fazer isso não que isso é importante para nós hoje eu vou gravar aqui um minuto para não ficar puxado né no canal mas se lembre-se que você não pode ficar parado tá bom e aí e aí e aí e aí e aqui tá uma pintada é sempre toda manhã faça isso deve haver esse vídeo coloquei no canal mas estou fazendo agora você fazer em sua casa agora um abraço a todos até o próximo vídeo